Oh meu Deus, o que é isso? Aquele homem está ferido? Senhor, você está bem, senhor? Por que você está deitado aí? Senhor, fale comigo! Fale comigo! Ah, forasteiro! Você por aqui! Mais um passa em meu sono profundo, mas olha só, forasteiro! Eu tenho um presentinho pra você! Um presente? Tá vendo esse pau aqui? É um pau mágico! É um pau mágico! Você vai ver maravilhas com ele! Venha, toque no pau! Toque o pau mágico! Você sentirá a maior alegria de sua vida! Toque o pau! Oh meu Deus do céu! Ele prendeu! Eu não consigo sair! Eu não consigo! Mais um atalho! Quanto atalho! Não entendo! Coloca o pau pra fora e o nego quer colocar a mão no pau! Esse povo não aprende mesmo, né? Ah, 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 ah! Ai, minha cabeça! Ai, onde é que eu estou? Ah, um velho! Vou pegar aqui esse item que é muito mais importante pra minha jornada! Ah, interessante! Vou falar com um velho agora! Ah, olá viajante, você também caiu na armadilha do galho, vocês viajantes não aprendem mesmo, quando é uma... Calma a boca, calma, por que você fez isso? Eu não confio em... Ai, para com isso agora, você, se você fizer isso, toma, toma Ah, ninguém mais vai me enganar nessa desgraça, bom, agora para onde temos que ir? Bom, acho que é aqui para frente, que caverna estranha, estou vendo a luz no fim do túnel Ah, meu Deus, é um lugar gelado, que frio, uma fogueira, pronto, agora posso me aquecer, vou dar uma sentada antes de continuar a minha jornada Pois temos muito a fazer pela frente Ah, vamos continuar a nossa aventura nesse lugar gelado, onde será que tenho que ir? Depois de descansar na fogueira, percebi que a névoa cobriu ainda mais a minha visão, e eu não consigo ver direito, mas eu vejo um item ali na frente Será um item importante? Oh, meu Deus, ouço o barulho de motos, motos aqui? Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus Você, amigo, você não quer ser meu amigo? Ai, ele não quer muito, então toma, seu vagabundo Ah, pera, pera, morreu Parece que a galera aqui não quer muito conversar, não é? Bom, vamos subir aqui Opa, tem um cara, ei, parceiro Parceiro, você sabe onde esse lugar é? Para onde eu vou, hein? Amigo Amigo Pra onde eu vou Ai, caralho, o que é isso? Bom Ai, meu Deus, amigo, pera aí, porra O Saúde, eu tô direito Não O que é isso? Bom Bom, eu percebi que a galera aqui Não é muito de conversar, não é? Eu tenho um plano Vou sair correndo em direção ao horizonte Socorro, galera! Olha o item Será que é um item legal? Um item bacana Ai, meu Deus, que... Que susto! Por um instante achei que ia morrer Como é que eu volto lá pra cima agora? Amigo, já desci, amigo Você não precisa querer me matar ainda Vamos com muita... Ai, desgraçado Vamos com muita calma por aqui Vamos correr até aquele item Parece ser um item muito seguro Espera, mas o que é isso? Cachorros! Eu não gosto de cachorros Corre, meu Deus do céu! Ai, cachorros, eu não gosto Não dá pra voltar Calma Amiguinho Amiguinho Calma aí O que vocês são copas do Sif? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês... Eu não gosto de bateria em animais Não, eu brigo a fazer isto O que você tá fazendo, lobinho? O que você tá fazendo? Ai, meu Deus! Então toma Meu Deus do céu Calma, calma, calma Amiguinho Toma Amiguinho, desculpa, mas... Não tem outra escolha Você também não quer conversar Não é? Ai Ai, maldição Ele me mordeu Nossa Calma Eita Por enquanto Tá tudo sob controle Mas o que é aquilo? Não me diga Por favor Me diga que aquilo é uma estátua Não parece muito uma estátua Não é? Será que ele vai conversar? Será que é um... Um viajante perdido? Um lobo falante? Eita Agora Agora fodeu de vez E aí Lobinho Lobinho bonitinho Ai Ai, meu Deus Lobinho bonitinho Lobinho bonitinho Porra Socorro Corre, corre, corre Corre, corre Toma, toma Toma Lobinho bonitinho Lobinho bonitinho Lobinho bonitinho Fofinho bonitinho Lobinho Lovinho Lobinho Lobinho fofinho, droga Ai Você tem que sair daqui, lobinho Onde eu... Cadê o lobinho? Lobinho Lobinho Cadê você, lobinho? Cadê você? Sumiu Por que essa árvore tem cabelo? Que porra é essa? Árvore Você 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 é inimigo também? Shhh Eu vou chegar Ai menos, a árvore se mexeu Ai, que droga Para com isso, eu não quero abraço nenhum Eu não quero abraço, eu não quero abraço Maldita árvore As coisas estão ficando meio complicadas Pra mim aqui agora Mas que tipo de monstro é esse? Ai, estou até comendo agora Estou preocupado com o lobinho Lobinho sumiu Será que ele vai fazer isso mesmo Se eu passar na frente dele? Ele não parece ser tão perigoso assim Quem sabe que ele até seja o maior amigo Ai, gigante Tudo bom com você? Ó, eu estou perdido aqui E eu não sei pra onde ir Você podia me dizer Ai, meu Deus Calma aí Eu tava tentando ser seu amigo Será que ninguém aqui tem cabeça nessa porra desse lugar, porra? Ninguém aqui tem cérebro Todo mundo quer matar Ah, vocês são animais Vocês não são animais Vocês são seres humanos Ai, meu Deus Socorro Meu Deus, toma Toma Ai, ai, ai Toma, toma Calma, amigo Calma, amigo Você não precisa fazer isso, porra Eu posso te ajudar Você quer um biscoito Não quer nada Calma aí, amigo Calma, 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 calma Calma, 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 porra Um, dois, três e... Ah, filho da puta Aparentemente ninguém nesse lugar é civilizado Ei, meu Deus Um homem com um lobinho Eu vou passar Eu não vou enfrentar ele, não Vou ficar aqui de boa Vou ficar aqui tranquilo Calma Ai, ai, ai O que é isso? Meu Deus Meu Deus Socorro Ai, meu Deus Um arqueiro Ai, corre, corre Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu não consigo Está muito difícil respirar nesse lugar Não Eu estou seguro Ele parece que não gosta muito desse lugar Eu gosto de brincar de amassar Será que todo mundo é essa porra? Será que me mata? Eu estou brincando de amassar Eu aguento mais Eu vou brincar Nossa, eu vou morrer Não, não, não Por que você está me batendo? Calma aí, amigo Calma aí, parceira Eu só quero te amassar O que aconteceu com você, parceiro? Você ficou louco? Você ficou louco? Você quer ir embora daqui? Eu te levo, cara Você não precisa fazer isso, não Toma Toma Abundo Levanta Fica ali, levanta Deita de novo Levanta Toma Isso aí, isso aí Não era para chutar, não Calma aí, amigo Calma Toma Filha da puta Está meio complicado esse lugar O que é isso? Calma Interessante Gostei, gostei, gostei Eu acho que o orqueiro está aqui em cima, não? O que é isso? Que lugar sombrio Ai Que frio Calma, calma Vamos subir a escada Vamos subir a escada Olha Um bichinho Bichinho Depois eu pego ele Depois eu pego ele Sobe, 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 sobe Sobe escada Sobe escada Vamos subir Vamos subir Fala abaixo Fala abaixo Sobe, sobe Com toda a calma Onde será que tem esse vagabundo? Que coisa Que eu estava tirando os flechas Ele está na minha frente agora Vou pegar esse vagabundo Você está fazendo a cabeça Ele vai ver Filho da mãe Quem é você? Você está aqui Agora você Se tira a minha funda Seu otário Agora eu não preciso mais falar baixo, certo? Bom, agora eu acho que Temos que ir para cima aqui O que será que tem no topo dessa torre? Nada Eu acho que eu tenho que atravessar E voltar tudo de novo Eu acho que era para aquela montanha Que eu não subi Mas A jornada de hoje Foi muito tensa Só vou subir essa montanha Para ver o que tem nela Porque Essa jornada já me cansou Eu preciso dormir um pouco Lobinho Você por aqui Eu estou só passando Corre do lobinho Corre do lobinho Ai meu Deus Vai Corre, corre, corre Corre, corre, corre Lobinho Lobinho Amiguinho Lobinho Amiguinho Lobinho não quer nada Lobinho, lobinho 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 Vai lá procurar o Artórias Vai Eu não sou o Artórias O que é isso? Socorro Outra fogueira Outra fogueira Mais uma Vamos acender ela Perfeito Eu vou descansar aqui Eu já não aguento mais essa jornada Quem sabe numa outra hora Ai Vou dormir Tchau